Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu escolhi suculentas que não estiolam no sol filtrado. Elas permanecem lindas ao sol filtrado, se multiplicam por folhas ou poda e são cultivadas sob o eternite transparente o ano todo. Eu vou passar aqui, como em todos os vídeos do canal, a minha experiência com as suculentas e hoje vai ser suculentas que eu tenho há mais de cinco anos, mais ou menos, no cultivo e que não estiolam sob o eternite transparente. E eu acho que esse vídeo também serve pra quem não tem tanta exposição solar no seu cantinho, tem tipo duas, três horas de sol, porém, no restante do dia tem claridade. Então, eu acho que esse vídeo vai ser muito legal pra você. Fica aí que eu vou dar dicas e vou mostrar algumas dessas suculentas que eu tenho aqui, que o ano todo elas tomam sol filtrado. Fazendo um parênteses aqui, eu cultivo muitas suculentas sob o eternite transparente na época de chuva, finalzinho da primavera, verão. Então, essas suculentas se dão ao sol filtrado nessas épocas, porém, você pode sim cultivar ao sol pleno. Se adaptando, né, fazendo aquela adaptação, você pode sim estar colocando essas suculentas ao sol pleno. Porém, no verão, principalmente, que o sol é muito forte, eu costumo filtrar o sol. No inverno, outono aí, elas tomam sol pleno, mas algumas, como a Lilacina, a Monroe, que eu vou estar mostrando pra vocês, só tomam sol pleno, direto, sem filtro, por mais ou menos três horas. E o restante é filtrado. Então, vamos lá pro cantinho novo, que eu tenho essas plantinhas pra mostrar pra vocês. Olha só que legal que está a bancada. Tá linda, né? Logo que o sol começar a ficar mais quente, começar a ficar dias seguidos, com 29, chegando a 30 graus, e ultrapassando essa temperatura, que a gente sabe que agora vai começar a esquentar de novo, né? Esquentar mais, apesar de que no inverno fez vários dias quentes também. Não foi um inverno, assim, tão frio quanto eu pensava que ia ser. Então, agora, logo eu vou ter que começar a estender essa tela aqui, pra filtrar o sol delas, pra não acontecer queimaduras. Então, deixa eu mostrar aqui a primeira. Aqui ainda tem espaço, tanto que eu vou trazer aquelas suculentas lá que eu levei pra frente. Vou trazer pra cá, porque assim elas vão tomar sol filtrado nessa época do ano. Vamos pra primeira plantinha, que é uma diva aqui, a lilacina. Ela suporta o solo seco por mais dias, e no sol filtrado, ela não necessita ser regada com tanta frequência. Também, porque aqui o clima se mantém numa umidade constante de 60%, e hoje, por exemplo, tá 82. Olha só que lindeza que ela é. Se multiplica melhor com folhas menores e folhas da haste floral. Aquelas que têm mais reserva de água. Quando ela está muito fininha aqui, ó, eu acho que não adianta muito estar fazendo berço de folhinhas muito finas. E isso é de modo geral com as equeverias, ou qualquer outra plantinha que você consiga tirar folhinhas pra estar fazendo berço. E ela gosta de substrato pobre, e por isso a adubação é uma vez no mês, quando percebo o crescimento nela. No inverno, todas as minhas equeverias não receberam adubação, só rega. E a adubação, ela gosta do 10-10-10. E quando eu não acho adubação 10-10-10, eu coloco uma mais forte, e aí, o que que eu faço? Eu não adubo por meses. Tipo, eu fico numa, assim, um tempo de mais ou menos uns dois meses, quase três, sem estar colocando adubo. Não sei se você sabe, mas você pode, sim, estar incrementando o seu substrato, e passar, às vezes, quase nove meses, sem precisar estar fazendo adubação. Estas têm sido a minha experiência, tá? Essa plantinha aqui, muitos têm dificuldade, mas eu acho que é, porque ela não gosta muito de chuva. Porém, tem pessoas que já me falaram que tem muito sucesso com ela, ao ar livre. Porém, aí varia o clima, né? Então, a gente tem que se atentar ao clima. Muitas vezes, o clima que eu tenho aqui, você não vai ter. Então, o cultivo vai se diferenciar um pouquinho. Mas, essa questão de diferença é mais, é na rega. Porque, às vezes, um ambiente mais úmido, você vai poder dar um intervalo maior pras regas, e lugares mais secos, com muita insolação, você vai ter que fazer uma rega mais frequente nas suas plantinhas. Deixa eu mostrar pra vocês como que está lindo isso daqui. Ai, tá muito fofo. Uma plantinha aqui que eu fiz o replante, foi essa daqui, ó. Eu fiz no inverno, uma melô, aí eu tenho que refazer esse vaso aqui. Essa daqui é a Equeveria melaco, que já tá começando a colorir aqui, ó. Muito fofa. Ela fica totalmente variegata aqui embaixo do telhado transparente. Foi o único lugar que eu consegui ter ela desse jeito aqui, ó. É uma planta linda, maravilhosa. Se ela não recebe muito sol, ela estiola facilmente, dá coxonilha de carapaça no caule. E aqui, as folhas aqui, ela fica muito parecida com a da melaco. Porém, a da melaco, a melaco tem aquelas folhas brilhantes. Então, se você colocar uma do lado da outra, você consegue ver diferença. Outra plantinha maravilhosa é essa daqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. E aí, a Equeveria monroe. Também gosta de substrato seco por mais tempo, até porque ela é uma baitona com folhas mais gorduchas. Então, ela gosta, sim, de um substrato mais seco por mais tempo. E o substrato tem que ter bastante aeração, oxigenação nas raízes. Por isso que o substrato, muitas vezes, que não tem drenantes como pedriscos, né? Casca... opa! Casca de arroz. Deixa eu ajeitar ela ali. Casca de arroz. Ele compacta com mais facilidade e pode estar apodrecendo raízes e caule pela falta de oxigênio. Então, sempre faça aquelas misturas no seu substrato que tenha pedriscos, que tenha casca de arroz, que tenha pedaços de carvão. Elas amam carvão. E essa planta aqui, eu não testei ainda o cultivo ao tempo. Mas eu testei no inverno ao tempo e elas se deram super bem. Porém, não choveu tanto, né? Então, eu não posso considerar. Porém, o interessante seria eu testar agora, nessa época que vai começar a esquentar e vai começar a chover mais. Então, com a mudança da estação, assim, pertinho, seria interessante eu fazer o teste. Porém, tá tão lindo, né? Pra ficar mexendo e tirando planta do lugar, né? Muito fofo, tá? Lindo demais. Deixa eu mostrar outra também, que não estiola com o sol filtrado, que é a Órion. Olha só que planta magnífica. Ela não estiola. Esse vazinho aqui, ó, que eu tenho a lilacina, eu devo ter, eu acho que umas 5, 6 lilacinas aqui. Ela ficou o ano inteirinho aqui nesse lugar. Mudou um pouquinho aqui o layout do cantinho, mas foi aqui nesse cantinho, aqui embaixo do telhado transparente, que ela já tá há mais de um ano. Provavelmente uns 2, e são plantinhas que eu tenho há mais de 5 anos no meu cultivo e que se dão super, super bem. Aqui eu tenho outro vaso dela, ó, que eu fiz um salvamento, deu apodrecimento de caule. E elas se recuperaram, agora já estão começando a se, a, a crescer. Olha só. É uma planta bem fácil de cultivo. E eu coloquei um vaso lá no jardim, pra quando começar a chuvarada mesmo, eu fazer o, o teste de, pra ver se ela suporta o sol e chuva. Sol, nem precisa falar. Mas chuva, eu quero ver se ela suporta. Porque eu nunca fiz esse teste com a Órion. É uma planta linda, né? Maravilhosa essa planta. Linda, linda, linda. As minhas lilacinas aqui, ó, elas estão dando flor, ó, dando floração. E eu não tô mais gostando muito quando elas dão haste floral. Então, eu, eu corto. Faço isso daqui, ó. E aí, essas folhinhas você pode estar aproveitando pra fazer mudas. Pode estar tirando aqui de baixo, porém, eu tive mais sucesso em fazer mudinhas da lilacina, da monroe, quando a rosetinha ainda estava pequena. Quando ela fica muito grandona assim, muitas vezes, ela enraíza e não dá muda. Outra plantinha aqui, que é essa daqui, eu vou deixar ela florir, porque eu quero mostrar a floração pra vocês. Que é uma floração muito linda, que é essa daqui da Crispat Beauty, que também é outra plantinha que não estiola tão facilmente em sol filtrado. Então, se você tem um cantinho que bate, às vezes, duas, três horas de sol, e no restante do dia é muita claridade, Estas plantinhas, essas três plantinhas que eu tô mostrando pra vocês, vai ser perfeito pro teu cultivo. A Crispat Beauty, eu nunca mais vi pra vender. Porém, é uma planta assim, linda, linda, linda. Quando foi lançada, foi uma febre, ela é uma mutação da lilacina, dessa planta aqui, que surgiu na estufa do... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Eu acho que eu não vou conseguir pronunciar. Eu acho que eu lembro só do sobrenome dele, é Ostorn. Eu não lembro direitinho, eu vou deixar na edição do vídeo, de onde surgiu a hibridação dessa plantinha. Não era a hibridação, foi uma mutação que surgiu da lilacina na estufa dele. Então, aqui, ó, tá com três hastes florais, tem uma aqui, ó, que tá saindo. Muito linda. E aqui, ó, essas folhas mais gordinhas, aqui, ó, maiores, elas são muito prolíficas, muito... Elas nascem muda rapidinho. Então, é só esperar. Primeiro, você espera as flores abrirem, pra depois você tirar aqui a folhinha. Porque, se não, pode acontecer da folhinha, ao invés de dar muda, ela pode dar flor. Então, espera a floração abrir. Abre umas três, quatro florzinhas. E aí, você faz o berço, tira e corta a haste aqui em cima, pra não chegar a apodrecimento no meio da roseta. E depois, quando a haste estiver sequinha, é bem legal você, é... pra você tirar, quando ela fica sequinha. É uma planta linda, né? Maravilhosa. Outra plantinha que eu tenho aqui, que também é super fácil de cultivo, é a tinta. Que eu bati aqui e arranquei folha. E ela se dá super bem, também no sol filtrado. Eu já fiz o teste, já passou anos embaixo do telhado transparente. Então, se você tem um cantinho que bata duas, três horas de sol e o restante de claridade, pode cultivar ela sem problema, que ela não estiola tão fácil. Então, é bem legal essas plantinhas que eu tô indicando pra vocês. Mas tem que ter pelo menos essas três horas de sol e o restante muita claridade, tá bom? E aqui, tem um método de reprodução que eu acho muito, muito legal. Que é você cortar essa haste aqui, ó. E deixar pela metade com folhas. E aí, você cortando ela e deixando algumas folhas, ela dá muda dessa forma aqui, ó. Olha só, que legal. É uma planta que pode estar sendo cultivada com menos sol, mas muita claridade, como as outras que eu falei pra você. E essas hastes aqui, ela se reproduz bem legal dessa forma aqui. Eu fiz a poda dessa forma, nessa roseta e nessa roseta aqui. Porém, essa daqui, ó, ela ficou sem centro. Algo muito normal em plantinhas que tomam menos sol. Porém, não é o que tá acontecendo com essa. Mas isso é outro assunto pra outro vídeo, né? E aqui, eu fiz a poda e acabou não gerando nada. E a plantinha aqui, ó, a haste está secando de cima pra baixo, tá vendo? Então, o jeito é você retirar as folhinhas pra fazer mudinhas que nascem muito bem. Essas folhinhas aqui é muito show pra você tá fazendo berço. Elas crescem em mudinhas muito, muito fáceis. E é uma planta linda, linda, linda. Aí, logo eu tenho que retirar essa mudinha aqui, ó. Porque o caule tá apodrecendo, tá vendo ali, ó? Vamos ver se eu consigo tirar. Vamos mostrar aqui pra vocês. Às vezes, não precisa de nenhum objeto cortante. É só um jeitinho que a gente retira a mudinha. Olha aqui, ó. Vamos tirar essa folha aqui, que essa daqui também se aproveita pra fazer berço. Ó, coloca no sol. Igual hoje tá dando esse solzão lindo aqui, ó. Coloca no sol pra secar. E coloca no substrato bem drenável, bem soltinho, pra sua mudinha enraizar. E agora é a hora do focinho do like, hein? Ai, mostra o focinho do like, Guli. Ah, mostra esse focinho gostoso. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim nos permitir. Tchau, tchau. Psss. Vem aqui. Vem cá. Seu sem vergonha. Seu sem vergonha. Tchau, tchau.